Mais que louvar o tambor aqui no palco, é respeitar o tambor na rua! Muito respeito, meu, as nossas pessoas trazem. Linda! 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 Minhas companheiras inteiras de pé, só quanto trabalho, sou Santa Fé! Minhas companheiras inteiras de pé, só quanto trabalho, sou Santa Fé! Soleou a minha nação é coroada A cultura do morro em minha toada Soleou a minha nação é coroada A cultura do sertão e da quebrada A cultura do morro em minha toada A cultura do morro em minha toada Obrigada!